Vai ser beijo, beijo Ela chegou então na minha mente Com seu sorriso me hipnotizou Amarrou todos os meus sentidos Abusou, brincou com a minha paixão Depois sou eu que não respeito Sou eu que sou safado Sou eu que sou bandido E não, não adianta O meu sangue é latino e eu não nego, não Agora eu vou pra cima Vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira O resto você quer saber Mas eu não vou dizer Mas eu não vou E vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira E a partir de fazer amor Eu ia te contar Mas eu não vou Intimidade a dois Depois sou eu que não respeito Sou eu que sou safado Sou eu que sou bandido E não, não adianta E não, não adianta O meu sangue é latino e eu não nego, não Agora eu vou pra cima Agora eu vou pra cima E vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira O resto você quer saber Mas eu não vou dizer Mas eu não vou E vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira E a partir de fazer amor E a partir de fazer amor Eu ia te contar Mas eu não vou Intimidade a dois E vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira O resto você quer saber Mas eu não vou dizer Mas eu não vou E vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira E a partir de fazer amor Eu ia te contar Mas eu não vou Intimidade a dois Pois